Salve, salve galera, aqui é o Guetta e hoje eu tô trazendo um jogo, mano, que é muito top aqui pro canal Que é o Next Car Game Rackfest, mano, esse jogo, ele é tipo um BNG Drive, só que mais completo, tá ligado? Ele tem corridas e tal, e ele é focado no derby, em batidas, corridas muito loucas assim Só que ele é mais na pegada simulador, ele não é igual o Flatout, que é totalmente arcade Ele é mais simulador, ele tem câmbio em H, tem embreagem e tal, ele é um jogo, mano, completo, muito top E velho, eu vou jogar a carreira dele aqui com vocês, vamos ver de qual é dessa bagaça aí, né? Olha só que da hora, mano, tem vários tipos de corridas, tem só derby, tem corridas normais aqui, ó Corrida na terra, tem vários tipos de modos de jogo aqui Vamos começar pelo primeiro aqui, Racing Series, a gente começa com um carrinho maior fuleirão, tá ligado? É um carrinho, parece um fusquinha, sei lá que carro que é esse E a gente tem que correr com ele, fazer upgrade nele e tal, ir melhorando cada vez mais E depois mais pra frente, comprar carro novo, é uma loucura, é muito doido o jogo, mano E bora lá, mano, vamos ver O que que vai dar isso aqui, mano? Ó, tem câmera de dentro também, ó Mas acho que eu vou na de fora que fica mais fácil, fica mais legal de ver a destruição dos carros, né, velho? Olha só que doideira, mano E o jogo é super realista, velho E deixem nos comentários se vocês preferem câmera de dentro ou de fora, velho Se vocês quiserem também, eu posso alternar entre as duas, né, sei lá A de dentro é boa pra ter noção do carro, mas só que tem uma desvantagem, né Tipo essa, ó, olha o capu do carro, queremos subir e eu não tô vendo nada Vamos botar na de fora, mano Com esse carro aqui a gente tem que tomar muito cuidado com batida, velho Porque ele é muito leve Ó, e facilmente a gente A gente perde o controle dele Mas fiquei com dó do cara ali, mano Mas a gente só conseguiu jogar ele pra fora mesmo porque ele é um carro igual ao nosso, velho Nossa, olha isso, velho Olha isso, mano Meu Deus do céu, velho Caraca Beleza, né Tá bom Moleque Que joguinho difícil é esse, velho Vamos lá, mano No meio da muvuca aqui mesmo Não dá nada não Ó, já manda outro pra fora O outro já quer me mandar pra fora aqui e não consegue Não consegue, né Já vou mandar mais um aqui E a gente vai... Vamos na brutalidade, então, velho Toma, vai Já roda aí também Nossa, outro bateu atrás de mim Moleque, esse jogo é muito doido, velho Sério mesmo Eu tô curtindo bastante, velho Ué, esse carro só tem três machos Nossa, velho Mano do céu, velho Caraca, esse jogo é muito difícil, velho Vai lá, Guetta Você vai conseguir, mano Vai lá, vai lá, vai lá Nossa, agora foi lindo, hein Deu em primeiro, mano Agora é só segurar, velho Na moral, velho Esse jogo é assim, cara Acho que tem que passar todo mundo na largada já Porque senão tu tá lascado, velho Caraca, que jogo difícil, mano Não, não, não Ó, mano, o cara passou Mas tá bom É banho assim, velho Olha como é que esse carro sai de traseira, velho E o medo desses malucos baterem atrás de mim aqui quando eu freio, velho Mas bora, bora Vai dar tudo certo Tamo na volta dois Ô, e eu tô escutando os caras na cola aqui, velho Não tem mapa e tal Mas, mano, tô escutando os caras aqui Eles tão colados, velho É, depois de cinco tentativas Eu consegui ganhar a nossa primeira corrida Com o nosso carro aqui Mano, que loucura, velho Que jogo insano, mano Eu curti demais esse jogo, mano Se você curtiu também Já deixa o likezão aí, né, mano Porque, mano, dá aquela fortalecida sinistra E se inscreve no canal Que tem vídeo todos os dias Às 14h, às 20h Olha lá o que eu ganhei 1.200 e ganhei um filtro de ar novo aí Pro nosso carro, mano Vamos dar uma olhada aqui nesse filtro de ar Se dá pra gente já colocar ele no carro aqui, ó Olha só, parece muito com força, ó Ó, liberei o filtro de ar aqui Tá um cavalo no carro Muito bom Vamos colocar aqui E se liga, o tanto de coisa que dá pra mexer, ó Tem radiador também Mano, vamos tunar esse carrinho, velho Vamos deixar ele top, velho Pra gente ganhar todas as corridas Ó, tem como mexer nos pistões Quanto que eu tenho de dinheiro aqui? Eu tenho 11.610 Será que compensa eu mexer nesse carro, mano? Mesmo, velho Eu não sei, velho Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa que a gente deve mexer Eu achei esse carro muito pes... Muito fraco, tá ligado? Muito leve, mano Vou colocar algumas coisas que são bem baratas nele Tipo um radiador aqui, tá ligado? Sei lá se vai melhorar Muita coisa, né? Mas deixa eu ver Isso daqui já é um pouco mais caro, né? Olha isso daqui Dá 4 cavalos no nosso carro E os carros parecem que tem classe, né? Esse daqui é classe C E se a gente mexer muito nele Ele acaba passando de classe Vamos colocar aqui só Um comandão nele aqui Só pra ele ficar mais bravo, né, mano? 300 conto Acho que já tá bom Não vou mexer muito nesse carro, não Até porque eu quero comprar outro carro, mano Vamos dar uma olhada nos carros que tem aqui Vamos ver o preço deles Olha só Eu tenho dinheiro pra comprar esses carros, mano Se liga Olha que loucura, mano Esses carros aqui Mano, esse carro aqui Nossa, parece um chevetão, velho Tá legal que não tem nada a ver Mas sei lá Lembra um pouco de longe Mano, eu curti esse carro aqui, velho Ó, tem um mustangueiro aqui Esse carro eu não sei o nome dele, mano São carros inspirados aí nos reais Eles não tem a logomarca nem nada Mas eles são inspirados E olha esse Ah, mano Essa banheirona aqui Esse carro tinha no GTA San Andreas, moleque Agora eu tô em dúvida se eu pego esse grandão Ou se eu pego esse daqui, mano Eu não sei, velho O grandão parece ser melhor Porque ele é mais pesado, né Esse daqui é leve Vai acabar sendo a mesma coisa Do que o nosso carro, velho Ah, de rocha Acho que eu vou pegar esse daqui Mas antes Vamos dar uma corrida Mais uma corridinha com o nosso carro, né, mano Vamos dar mais um rolezinho com o nosso carrinho Agora ele ganhou o filtro novo, né Comandão e tal Vamos entrar aqui no evento Pra o nosso segundo dia E eu vou fazer assim, mano Eu vou correr É... Só mais essa corrida com esse carro E vou comprar o outro carro Pra gente ver De qual é aí, né Até lá eu vou decidindo aqui Qual que eu pego E, mano Sei lá Vamos ver Vamos ver de qual é E olha só Não tinha observado antes Tem alguns objetivos pra fazer aqui, ó É... Lidere pelo menos duas voltas Bata aí pelo menos três oponentes, mano Vamos tentar fazer isso daí Eu acho que, mano Isso a gente vai fazer naturalmente Só essa parada de liderar duas voltas Vai ser um pouco difícil, né Porque são só três voltas, né Então a gente já tem que conseguir Passar os caras na primeira Pra fazer isso, né Mas essa parada de bater, ó Tipo, ó Já batemos aqui já, mano Já conseguimos O que eles queriam, velho Já batemos em dois Já batemos o terceiro Daqui pra ali, mano É só esperar a próxima curva Que vai acontecer naturalmente Nossa, velho Que isso, mano Meu Deus Agora danificou o carro, hein, velho Apareceu Chega uma mensagem vermelha Aí na tela Nossa, esse carro já era, mano É, eu tô vendo que esse jogo Não dá pra fazer de primeira As corridas dele, mano Olha só a destruição Que ficou isso aqui, velho Na moral Então bora lá, mano Apesar de ser um jogo de batidas, velho É um jogo que você tem que tomar muito cuidado Ao bater o carro, velho Porque, tipo, se você pegar muito forte, né Você acaba com o seu carro, velho Tem que tentar bater assim, tipo Igual eu bati nessa caminhonete aí Que é só pra ferrar com ele mesmo Tá ligado? Meu Deus, velho Caraca, velho Mano, nosso carro é muito leve, tá ligado? Ele não Ele sofre muito com as batidas, velho Nossa Pra que agredir? Não tem necessidade isso É, a parada de liderar duas voltas Vai ser meio tensa fazer, mano Isso eu vou dar conta, não Mas vamos tentar retomar aqui, né, mano A ver se eu pego o primeiro colocado, velho Nossa, olha isso, velho Que regaço, hein, velho Bora lá, mano Ainda tô vendo os caras Nossa, velho Por que que tu fez isso comigo, mano? Caraca, velho Na boa, velho Uma hora depois Não bota fé que a gente não vai conseguir passar esse cara, velho Na boa, mano O cara correu demais Ele tá com um carro igual o nosso, velho Agora eu não sei, velho Se eu devo tunar o nosso carro Ou se eu devo investir em um carro novo, velho Porque Nessa corrida eu percebi que o nosso carro Não tá andando tão bem Quanto eu achava que ele tava, tá ligado? Mano, eu vou fazer o seguinte A gente ganhou uma grana aqui, velho Eu vou investir essa grana nesse carro aqui Na boa Vou investir A gente vai completar esse campeonato com esse carro aqui E vai ser até melhor Porque eu vou deixar Porque eu vou deixar vocês decidindo nos comentários aí Qual o próximo carro que eu devo comprar, tá ligado? Então bora lá Eu vou meter o louco aqui Vou colocar o maior número de peças que eu conseguir aqui no nosso carro Ó, o motor não tem como mexer Filtro de ar, já liberamos um novo aqui A gente tem que deixar esse carro o mais rápido possível Pra que a gente consiga ganhar a corrida Sem a galera esbarrar na gente, tá ligado? E olha só, dá pra trocar as rodas Só que a gente não tem nenhuma roda liberada parece ainda, né? A gente tem que liberar umas rodas ainda, ó Para-choques, ó Tem que liberar também Nossa, tem muita coisa pra fazer aqui Olha que da hora, velho Tá, vamos lá, mano A gente tem que conseguir Ganhar mais dois campeonatos aí Pra poder ficar bem, mano Na fita, velho Mais duas corridas do campeonato aí A gente ia perder uma, né? Chegou em segundo, mas sem problema Vamos correr de novo aqui Que a gente tem que ganhar, velho E agora o nosso carro tá mais forte, né? Vamos ver se a gente vai sentir essa diferença na pista, né, velho? Vamos lá O problema é esse, velho A gente larga bem atrás Ainda tem que sair desviando aqui da caminhonete, ó Sei não, viu? Parece que o carro ficou mais forte Nossa, velho Caraca, mano Uma parada que eu achei muito top desse jogo É que ele não aceita erro, tá ligado? Você errou, meu irmão Já era pra você Então aqui tu tem que ser Brutal, velho Tem que ser na brutalidade Não pode errar Não pode rodar Se você rodar na pista A galera vem e te porra mesmo Mete a porrada Então tu tem que tentar dirigir na manha, velho Muito bom, mano Essas batidas, velho Tô tentando O máximo possível Não dar tranco no carro Porque ele é tração traseira E esse carro, velho Quando ele perde o controle É meio que um abraço, velho Então, tipo Eu não tô dando tranco Pra passar de marcha Nem tô dando debreada Tô dirigindo o mais suave possível Já bateu Já perdeu Ó Ó o outro aqui Ficando pra trás também Foda que ele só tem Três marchas, mano Mas dá pra correr, velho Bora terceira Entra Nossa senhora, velho O cara tá na cola, velho Ô, muito emocionante Esse jogo é muito doido, velho Na moral Eu esperava menos Esse jogo, velho Sem caô Bora, bora Volta dois de três Agora é só ficar na frente, mano Não tem muito segredo Tá massa Conseguimos aí Ficar em primeiro lugar É, realmente Os upgrades que eu fiz nesse carro Fizeram uma diferença boa, mano Fizeram uma diferença gritante, assim O carro ficou muito bom mesmo Ó, a gente chegou Dois segundos na frente do segundo colocado Então, mano O carro realmente tá abrindo da galera na reta Tá ligado Tá muito top o nosso carro, velho Ficou muito legal Então, bora pra última corrida aqui 4 de 4 Circuito 4 de 4 E olha só, mano É um 8, velho Nossa senhora Só de ver isso aqui Já dá pra saber O que que vai acontecer, né, mano A gente vai bater sim No cruzamento Se a gente Tiver azar, mano Vamos ver se a gente tem sorte Ah, você tá me tirando, né Você tá me tirando, né Na moral Na moral, mano Nossa Errei com a vida do cara Coitado Não, não, não Aê, muito bom É isso aí, mano Vamos lá É assim que se faz Boa, boa, boa Não, calma aí, malu Vamos conversar aqui Vai daqui, malu Oxi Ah, rapaz Isso aí Vai pra parede Roda, roda, roda Isso Jequiti, moleque Vambora Nossa, mano Finalmente a gente conseguiu Terminar essa corrida, mano Uma hora de gravação De vídeo já Cara Sinistra a parada, velho Muito difícil Na moral, velho Nossa senhora, velho Oh, e na boa Se vocês gostaram desse jogo, mano Sério Larga o dedão no like aí E, mano Me ajuda a escolher um carro novo Pra comprar, ó Vou deixar aqui os carros aqui É... Vamos mostrar todos aqui, né O primeiro é esse daqui Que, sinceramente Tá fora de escolha Esse aqui Muito pequeno, mano Sério Tem esse daqui, ó Esse aqui parece ser bem forte e tal O nome dele é o Gremlin Tem o Rocket Que é um mustangueira, né Tem esse carro aqui, mano Que é o R31, mano Sem zoeira Agora que eu tô lembrando Esse carro é o Skyline R31, parece, velho Não sei Tem esse carrão aqui do GTA San Andreas Eu não lembro o nome desse carro Mas sei que esse carro Era o carro dos balas lá, tá ligado? Não sei se vocês conhecem E tem O Modjigger aqui Que é uma camionetona Que mais Esse aqui é bruto Esse aqui eu tenho certeza Se alguém triscar na gente O cara sai voando, tá ligado? Aí aqui tem outros carros Da classe B, né Que mais pra frente A gente vai Comprar eles aí Mas, mano Memoriza bem o nome Desses carros aqui Deixem nos comentários O comentário que tiver Mais votação e tal Mano, eu vou Eu vou escolher sim o carro E muito obrigado Deixar o seu like Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo Vídeo todos os dias Às 14h às 20h Valeu, falou e fui É nóis